Nós é que sabemos na carne o que é entrar no salário de aula, o que é receber um salário que não representa o trabalho que você tem. Nós é que sabemos o que é uma profissão que é desvalorizada no país e que as pessoas olham para você como se você tivesse sido incompetente por ter buscado essa profissão. Nós é que sabemos isso. Somos nós é que sabemos o que está aqui no domingo de manhã, tendo trabalhado uma semana toda e ainda vai trabalhar no ano, sem liberação de nada, nem de canto nenhum. Porque todo mundo acha que formação não é dialetivo, que formação não é um processo de constituição e construção do professor. É condição, se não é para não, para que a gente exista, para que a gente viva, para que a gente minimamente olhe um pouco, converse, bate papo, que é pouco, para que a gente desopine. Nós estamos adoecidos como professor, abandonando a profissão, todo mundo quer tirar a garacena, a vida, encaixou o filho, fazer qualquer coisa. Só nunca ser professor, vamos acabar com isso, vamos acabar com isso, vamos tirar os velhos. Eu estou aqui porque gosto, porque optei por isso e porque acredito que é através disso e dessa história que eu posso minimamente interferir na bela história perversa de escravidão que nós temos.